A gente era todo dia Aí depois mudou para toda semana Daqui a pouco ela vai fazer uma vez por mês E a sua vez também Aí Teriga fazia isso também, mas tu? Rapaz, já não estou Teriga já fez Pix para mim Só que agora ele não está fazendo mais nada, acho que ele já está velho Não está fazendo mais não E vai por aí e dá, né? É, normalmente quem faz mais é a mulher, né? Mas homem também tem que fazer Comece chorando Como assim? Fazer o pizza Aí quem faz mais é a mulher? É Mulher e fêmea? É Rapaz Ah, pois olha, você não vem com esse negócio para mim não Porque agora foi quando...